Esse é o Capso, e nós vamos falar agora da lei que está vindo aí, que vai exigir avaliação psicológica para renovar a carteira da CNH. A carteira de habilitação, a carteira para dirigir? Pois é, né? É o que eu falo para vocês, meu amigo. Não tem negócio melhor no mundo do que ser amigo do governo, né? Os psicólogos por aí estão reclamando que ninguém quer contratar eles, agora pronto, vai criar toda uma máfia de psicólogos para fazer um teste que 99,9% das pessoas vai passar, mas como diz o Columbre, ah, não, mas tem a chance da pessoa ficar mal psicologicamente com o tempo, então a gente tem que fazer essa avaliação e não sei o que é lá. Pois é, sabe o que isso significa? Mais custo para quem quer ter carteira de motorista. Daqui a pouco está valendo a pena não ter essa porcaria e só pagar o guardinha quando ele te parar na rua. Essa notícia foi sugerida por Catarina Venenosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, houve uma época em que você tirava a carteira no Brasil e essa carteira valia por um tempo enorme. Aí só depois que tinha que fazer a renovação, depois dos 65 anos de idade, coisa e tal. Mas isso dava pouco dinheiro, né? O pessoal quer ganhar mais dinheiro. Muita gente quer ter carteira de motorista aqui no Brasil, aqui no Brasil, em muitos lugares do Brasil. Ter carro ainda é um status de nobreza, de capacidade. Olha só, eu tenho um carro e coisa e tal. É uma grande esboça no final das contas, né? Eu não tenho carro há muito tempo, fico muito feliz andando de bicicleta por aqui, pegando Uber para ir nos lugares. Mas no final das contas, muita gente se importa. E o governo se aproveita disso. Se aproveita que o pessoal tem essa ideia que não tem que ter uma carteira de motorista para poder guiar, não sei o que lá, né? Aí começaram a colocar um monte de empecilho. Tem que fazer não sei quantas horas de aula, dirigir em simulador, que não serve para porcaria nenhum, videogame mal feito do caramba, aquilo. Inventaram um monte de coisa. A carteira de motorista hoje para você tirar custa caro para cacete. Tem gente que tem que parcelar em não sei quantas vezes para tirar a carteira de motorista. O pessoal mais pobre, olha, é uma tristeza isso daí. Porque muita gente quer dirigir e, no entanto, o governo fica arrecadando dinheiro com isso. Ele vê que consegue arrecadar dinheiro com isso. Vai só aumentando as coisas, né? E agora, para renovar a carteira, ele está exigindo também esse tipo de teste psicológico. Hoje você já faz um teste psicológico para tirar a carteira no início, né? Quando você tira a carteira a primeira vez. Mas depois disso, você, quando renova, você tem que fazer só exame de vista. Era só exame de vista antigamente, né? Porque o único problema é que, e isso é verdade, eu posso atestar a vocês, À medida que a gente vai ficando mais velho, a nossa vista vai deteriorando, né? Então, eu nunca usei óculos na minha vida. Mas depois dos 45 anos, você não tem jeito, meu amigo. Começa a ter que usar. Realmente, a vista deteriora com a idade. Só que, aí tinha que fazer esse exame de vista. Eu já acho uma besteira isso. Porque a carteira de motorista é para saber que você sabe dirigir. É lógico que você sabe dirigir. Ah, mas a vista, o exame, a vista deteriorada, você não sabe mais dirigir. Não, não é isso, pô. Isso daí, a pessoa, quando percebe que não consegue mais dirigir, Em 99% dos casos, ela não vai dirigir. Porque ela não quer se arriscar a morrer à toa nisso daí, né? Para os 1% que vão fazer isso, não quer dizer nada. Ou seja, você vai ter um trabalho enorme. É o que, tipicamente, o governo faz. O governo te vende segurança, dando um trabalho enorme para as pessoas. E sendo que isso é inefetivo, no final das contas, não resolve problema nenhum. Porque o maluco que resolve guiar, mesmo sem capacidade de guiar, Vai estar maluco o suficiente para guiar sem carteira também. Então não vai fazer diferença nenhuma, né? Enfim, uma besteira isso daqui. Já foi aprovado o PLS 98 de 2015. Foi aprovado numa comissão do Senado. Ainda tem que ser aprovado no plenário do Senado. Depois tem que ir para a Câmara. E sendo aprovado, vai ser mais esse requisito na renovação de carteira, né? Não sei se vocês já repararam, isso já virou uma máfia nos estados todos. Aqui no Rio de Janeiro já tem os médicos que fazem o exame. Aí já faz exame de vista, exame cardíaco, exame não sei o que lá. Aí eles começam a botar um monte de exame. Por quê? Porque quer tirar seu dinheiro. A única explicação que tem é essa. Não tem motivo nenhum para fazer exame de renovação de carteira. Ninguém esquece como é que guia carro, né? Mas o pessoal tem que tirar dinheiro dos manés. Os manés aceitam a coisa sem problema e pronto. Fica nesse negócio aí. É o que eu estou dizendo. Esse tipo de coisa aqui, daqui a pouco vai ficar mais barato você não ter carteira. E qualquer coisa, se o guardiante parar, tu dá um trocado para ele, tenta resolver ali, tenta desenrolar e coisa e tal e sair na boa. Porque não faz diferença mesmo. É tão caro isso. O que está acontecendo aqui no Brasil, e aliás está acontecendo no mundo todo, até nos países mais desenvolvidos, é exatamente esse fenômeno. Os governos começam a criar um monte de empecilho para você ter carteira de motorista. Por quê? Porque o governo lucra com isso. A pessoa que precisa, coitada, ter uma carteira de motorista, ela tem que se submeter a essa coisa toda. No final das contas, o governo lucrou com aquilo sem fazer diferença nenhuma do ponto de vista de segurança. O que está acontecendo? A juventude atualmente já não vê mais tanto o carro como um símbolo de status. Ainda é em muitos lugares aqui no Brasil, é verdade. Mas já foi muito mais, hoje em dia não é mais tanto. Então, o que acontece? O pessoal simplesmente não interessa em tirar a carteira. Muito caro, não tem tanto interesse assim. O que está acontecendo no mundo todo é uma redução da quantidade de pessoas com carteira de habilitação. E isso está impactando até na venda de carros. Fica o Lula reclamando que as empresas no Brasil não conseguem vender carro. Um dos gargalos que tem é isso daqui. Ficou uma coisa tão burocrática, tão cheia de regra, tão cheia de roubalheira pra você tirar a carteira e renovar a carteira, que realmente dá no saco essa porra, entendeu? Realmente chega a ser irritante esse troço. Melhor pegar um Uber mesmo e deixar essa porcaria pra lá. Enfim, vai vir aí mais isso. E por que isso aqui vai passar? O Alcolumbre que está querendo isso daqui. Ele diz que... Não, porque... Alcolumbre, Fabiano Contarato. Olha só, duas porcaria esquerdista, né? Eles dizem não porque é pra justificar a aprovação. Ele afirmou que muitas doenças psicológicas podem comprometer as ações dos motoristas, né? E que o quadro mental de um candidato à primeira habilitação pode mudar até a data da renovação da carteira e não sei o que lá, não sei o que lá. E é o que eu falo pra vocês. Pode acontecer isso? Pode. É lógico que pode. A chance é mínima. O custo que ele está impondo à sociedade pra checar todo mundo pra uma garantia de um problema que pode acontecer minimamente é um custo enorme que não se justifica. Só justifica por quê? Porque, na verdade, ele está fazendo essa lei pra ajudar os psicólogos. Os psicólogos vão ficar felizes da vida. É o que eu falei, aqui no Rio de Janeiro tem uma máfia de cardiologista e médico e oculista pra fazer esses exames do Detran que fica só ganhando dinheiro fácil com isso daí. Você é obrigado a fazer pra renovar a carteira, o pessoal sorteia lá no sistema do Detran, você tem que pagar, tem que pagar. Não é de graça, não. Você tem que pagar a renovação da carteira e ainda tem que pagar o médico ainda que é indicado pelo Detran. Você não pode escolher o médico que você quiser, não. Tem que ser o médico indicado pelo Detran pra fazer parte da máfia. Então é isso que eles estão querendo aqui. É instituir a máfia dos psicólogos também pra obrigar todo mundo a receber dinheiro dos otários que acham que precisa de ter um papelzinho escrito pra dirigir carro, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.